Ovo de Deus Levante a voz Exalte o nome do Senhor Deus de Abraão Diz aqui Jacó Eterno e soberano Convência ao reino da glória Cantem em louvor Ao príncipe da paz O céu vai descer Nesse lugar E vai se encher Do Espírito Ovo de Deus Levante a voz Exalte o nome do Senhor Deus de Abraão Diz aqui Jacó Eterno e soberano Convência ao reino da glória Cantem em louvor Ao príncipe da paz O céu vai descer Nesse lugar E vai se encher Do Espírito Do Espírito O Espírito Diz o posto O instrumento Espalhando as novas Pelo ar E elas vão Subir como um incenso Até o céu No trono No trono de Deus Honra e louvor Sejam dados a quem Se deu em sacrifício Pois ressurgiu Para nos resgatar E nos doar A vida Venham provar Do Seu amor Venham adorar O nome do Senhor O céu vai descer Nesse lugar E vai se encher O Espírito O céu escuta O céu escuta Esse canto E se junta O nosso louvor E unidos E unidos Adoramos Ao Cordeiro De Deus E morreu Em nosso favor Aleluia 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 Amém.